E fala, galera, beleza? Eu ia receber você um vídeo mostrando como que eu fiz os lances, tá bom, pessoal? Aqui tem bastante coisa nova que eu fiz nos vídeos atrás mostrando as compas, lances. Aqui, pessoal, ó, mostrar pra você. Mas antes de você ter conta desses vídeos de compas, de lances, de alimento, você vai me deixar no like, inscreva-se aqui no canal, comenta e compartilha o vídeo, tá bom, pessoal? Assusta o canal cerca de 200 inscritos e continuar o canal quer ser, tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, tem bastante coisa nova aqui no vídeo passado. Aqui, ó, mostrar pra vocês, ó. Olha, aqui, nessa sacola aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, nessa sacola aqui, ó, tem um bolo, aqui, ó, um bolo de coco. Bem gostoso esse bolo aqui, pessoal, ó. E é bem queimoso pra vocês verem. Aqui, ó. Ó, vou tirar ele daqui, ó. Ó, tirei, ó. Um bolo bem gostoso de coco. Agora, deixa eu mostrar o que tem nessa sacola aqui, ó. Olha, aqui, tem três pães franceses, aqui, três pães franceses. E aqui, tem bastante rosca, acho que de coco, sei lá, hein, ó. Mais peças foscas. E, ó, comprou duas, hein, ó. Aqui, ó. E tem coco nele. E também, só comprei... Meu pai comprou esse aqui também, ó. E, ó, eu não sei o que é isso. É chocolate ou doce de banana, não sei o que, ó. Parece que é chocolate, hein, ó. E também tem mais coisas aqui, ó. Coisa. Aí, ó. Tem, ó. Comprou dois biscoitinhos desses daqui, ó. Galera, ó. Pessoal, ó. Essas roscas aqui também, rosca. Aí, ó. E também, pessoal, ó. Olha aqui, pessoal, tem bastante coisa aqui no vídeo passado, olha. E aqui também, pessoal, ó. Comprou bastante bússia de banho. Olha aqui, ó. Faz assim, ó. E a nota fiscal, ó. Olha, comprei essa... Vai comprar essa bússia aqui bastante grande, ó. E aí, ó. Então, pessoal, o vídeo é esse aqui, ó. Olha como nós estamos aqui passando aqui pra vocês verem. Três panes francês. Ó, bastante rosca. Aí, ó. Esse biscoitinho aqui, ó. Minha dois, ó. E esse bússia de coco aqui. E essa semana, minha mãe também comprou esse delvade lá antes. Mas tá acabando, ó. E também... Também... Comprei esse choco milto, cem mil, ó. Bastante gostoso também, ó. Tem uns jogos aqui, ó. Então, pessoal... Então, pessoal, eu vou financiar aqui o salvitem, ó. Comprou bastante coisa, né. Tem bastante coisa diferente, ó. Aí, ó. Tem um bolo de coco. Tem bastante coisa de coco, né, hein. Ó, as roscas também. Bússia de banho, ó. Olha a carta ali, ó. E a Tchuninha dormindo aqui. Aí, ó. Bastante coisa, pessoal, ó. Aí, ó. Tchau, tchulipé. Pelo aí. Aí, ó. Tchau, tchulipé. Então, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui, tá, pessoal? Então, vai deixando o like. Fiquei louco. Então, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Então, já vai deixando o like. Inscreva aqui no canal. Comenta e compartilha o vídeo, tá bom, pessoal? Deixa o like, comenta, inscreva no canal. Se você escolhe desse vídeo de compras, tá bom, pessoal? Inscreva no canal pro canal. Secais 200 inscritos, tá bom, pessoal? E o canal continuar crescendo, tá bom, pessoal? Tchau, pessoal. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.